Sabe aquele aperto no peito, o friozinho na barriga antes de alguma coisa importante acontecer, a sensação de que tudo vai dar muito errado? Tudo isso é ansiedade. Mas espera aí, afinal, existem vários tipos de ansiedade e sentir um medinho antes de fazer uma prova ou no primeiro dia de trabalho não é necessariamente um transtorno. A ansiedade considerada normal é uma parte do mecanismo de defesa do organismo. Ela coloca você em estado de alerta quando seu cérebro acha que você está em perigo. Pegar um avião, mandar aquela mensagem arriscada para o crush, fazer uma entrevista na empresa dos sonhos, tudo isso pode deixar a gente ansioso, palpitações e inquietações. Ei, eu tô vendo esse pezinho balançando aí, hein? Falta de sono e alterações no apetite são sintomas normais, mas que devem passar idealmente assim que a tal situação estressante passar. Por isso chamamos um doutor para nos contar como é que se diferencia a ansiedade comum de um transtorno de ansiedade. Então, o que vai acabar diferenciando a ansiedade patológica da ansiedade normal é a frequência, a recorrência, a intensidade e a ansiedade onde a gente não considera ela como um transtorno. É uma ansiedade normal, natural, proporcional à situação. Por exemplo, em um casamento, a pessoa vai se casar, está um pouco ansiosa, são reações ali normais. Agora, já no transtorno da ansiedade, é algo desproporcional. É importante lembrar que o transtorno de ansiedade é bem abrangente e pode se apresentar de várias formas. Os sintomas podem incluir uma preocupação excessiva com o futuro, insônia, dificuldade de se concentrar, irritabilidade, tensão muscular, dificuldade em relaxar, palpitação, taquicardia, tremores, sudorese, que é o aumento da transpiração, e dificuldade para estar respirando, os principais transtornos de ansiedade. Nós temos o transtorno de ansiedade generalizado, onde o indivíduo tem uma preocupação excessiva com o futuro. Ele tem uma dificuldade em relaxar e isso o deixa em um estado de alerta constante. Nós temos também o transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, que se caracteriza por comportamentos compulsivos, que são decorrentes de pensamentos obsessivos. Geralmente, os indivíduos que têm esse transtorno, eles têm a consciência de que esse comportamento, eles não fazem sentido, porém, é um sofrimento muito grande, é um incômodo muito grande, e eles acabam cedendo. E temos também a síndrome do pânico, que ela é caracterizada, né, pelo surgimento repentino, de uma ansiedade intensa, aguda, muitas vezes sem um fator desencadente, perceptível. Ela tem uma duração de 25, 30 minutos, geralmente acompanha os sintomas físicos. Ok, agora que a gente está sabendo o que é e como são os sintomas, vem a pergunta que todo mundo quer saber. Como faz para lidar com a ansiedade? É importante a gente pensar em ter uma rotina saudável, de trabalho, com horários para iniciar o trabalho, para concluir o expediente, fazer ali atividades físicas regulares. Quando eu pratico uma atividade física, eu libero hormônios de prazer e bem-estar, que eu diminuo em minha ansiedade, ter uma rotina de sono adequada, satisfatória, né, com horários para iniciar o sono, horários para acordar também. Então, tudo que eu conseguir estar deixando mais favorável, tendo essa rotina ali mais adequada, melhor eu responder a ela, mais estável eu vou ficar, menos ansioso eu vou ficar. Ah, e talvez você não tenha ansiedade em um nível alarmante, mas pode conhecer alguém que tem. De acordo com o levantamento feito em 2023, cerca de 18,6 milhões de pessoas no Brasil têm ansiedade, o que nos classifica como o país mais ansioso do mundo. E fica a pergunta, como lidar com uma pessoa tendo uma crise? A primeira coisa é o acolhimento a essa pessoa, incentivando-a a buscar ajuda especializada, seja de psiquiatra, de psicólogo, incentivando-a a ter uma rotina saudável com atividades físicas, ter empatia, ela está passando por uma situação onde é uma situação de sofrimento. Então, nunca minimizar esse momento ali que a pessoa está tendo uma crise de ansiedade. É sempre bom lembrar que nenhum transtorno se trata sozinho, e que só um profissional pode diagnosticar e te indicar o melhor tratamento. Se você acha que pode sofrer de transtorno de ansiedade, procure ajuda. E se curtiu, se inscreve no canal para não perder nada.